E aí, rapaz, é daqui a assistir o Aftermath e estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vamos falar de Color Fox. Lançado no Brasil pela Paper Games e do designer Martin Anderson, é um jogo de 2 a 4 jogadores e que vai levar ali, real mesmo, no máximo 15, 20 minutinhos, não vai passar disso. Qual é a pegada do Color Fox? Ele é um family game, um jogo ali leve, tranquilo de se jogar. Algumas pessoas podem reclamar que ele só cabe 4 pessoas, mas qual é a ideia dele? Você vai ter cartas e você precisa fazer um match dos palitinhos da sua carta com os palitinhos da mesma cor que estão em outras cartas. Você vai conectando eles ali e conforme você vai conectando, você vai ganhando os palitos daquelas cores. E quando você consegue fazer um set collection de palitos diferentes, você otimiza o máximo o seu ponto. A partida termina quando uma cor dos palitinhos que estiverem disponíveis terminar. Então você precisa controlar a sua alocação das cartas para você poder pegar os palitinhos e pontuar o máximo possível antes que uma cor acabe. Mas antes da gente ir para o bloco 2 e explicar as regras, eu quero te falar o seguinte. Nós temos um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá, procurar por Aftermath IBGE, escolher qualquer um dos três planos que já ajudem a gente absurdamente. E lembrando que ajudando pelo PicPay, você participa de um grupo exclusivo no WhatsApp comigo e de sorteios mensais aqui no canal. Então vai lá, escolhe um plano e fortaleça a nossa criação de conteúdo. E eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores regulares. A Tavula Games, uma loja online que você pode ir lá, comprar o seu jogo, que a Marcia vai embrulhar com todo carinho do mundo e despachar para você em qualquer lugar do Brasil. A TURNUS, que está vindo com uma coleção nova de bolsas e é irada, e que as bolsas antigas eu ainda sorteio para quem é apoiador aqui do canal, e que em breve vai estar com um monte de conteúdo bacana relacionado a jogos de tabuleiro. E a queridíssima gulila 3D, que está sempre na vanguarda imprimindo um monte de componente bacana para deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link para todos eles, vai lá dar moral para quem dá moral para o canal. Bora para o bloco 2, que depois eu volto com as minhas considerações finais e a minha dica para quem está começando. Qual é o objetivo do jogo? Você tem que pegar suas cartas, colocar na mesa de forma que os palitos se encontrem, e assim que você botar um preto para encontrar, você vai pegar o preto dessa cor aqui. Então cada jogador vai começar com 3 cartas. Se você jogar em 2 jogadores, começam com 4 cartas. Você vai pegar a carta do topo, que sobrou depois que você distribuiu, colocar e virar para cima, e é só começar o jogo. E como funciona a alocação? Você vai escolher uma carta sua, e tem que colocar aqui, respeitando essa orientação. Então eu vou pegar essa carta aqui do branco, vou colocar aqui, fiz o branco, pego o branco para mim, deixo separado. E vai jogando os outros jogadores. Agora é o seguinte, o que vale a pena é você tentar fazer mais de uma conexão com uma carta só. Só que para isso, você tem que respeitar a conexão entre os palitos. Por exemplo, essa carta aqui tem um rosa aqui, mas não tem rosa aqui para baixo, eu não posso pôr desse jeito. No caso aqui, eu poderia pegar essa carta, e colocar aqui, e pegar um palitinho rosa. Para poder encaixar aqui, teria que ser essa situação, onde eu tenho um rosa aqui, e um rosa aqui. Eu pego dois palitinhos rosa, e separo para cá. Além de você pegar dois palitos usando uma carta só, vem a jogada mais importante do jogo. Você pode pegar um dos seus palitos, e trocar com o de outros jogadores, porque vagabundo foi colocando aqui, e foi pegando outros palitos. E a pontuação final, é em cima da quantidade de palitos diferentes que você tem. Então já que eu peguei dois rosas, eu posso pegar esse rosa, entregar para qualquer outro jogador, e pegar um dele. Vamos supor que ele tenha um amarelo. Eu coloco aqui. É mais vantajoso para mim, ter três diferentes, do que ter três, sendo que dois são rosas. Então, tem que focar no esquema, de colocar uma carta, de forma que você ganhe mais de um palito, para poder fazer essa troca. A partida termina, assim que você precisar pegar um palito, e que não tenha mais. Então se eu boto um azul aqui, e não tem mais azul disponível, o jogo termina imediatamente. Como é que é feita a pontuação? Aqui eu tenho um set fechado das seis cores. É a maior pontuação que eu consigo. Eu faço 21 pontos. E aqui embaixo, eu tenho duas cores só diferentes. Eu ganho três pontos. Se eu tivesse um outro vermelho separado, uma cor sozinha, ela vale um ponto só. Vem, isso é quem tiver mais pontos. Qual é a minha dica para quem vai jogar Color Fox pela primeira vez? Cara, ele é um jogo muito family game, não tem várias estratégias para você poder montar, fazer o que for. Mas uma coisa que é muito legal no jogo, é você tentar preparar a mesa para receber a sua melhor combinação. E você pode fazer isso, porque você tem um monte de cartas na mão dele. Tem três cartas ali, que você pode ir olhando, e já preparando para você encaixar a sua melhor carta, e poder pegar o máximo de cores numa jogada só. Você fica ligado, que se uma cor acabar, o jogo termina. E você tem que fazer um set collection de cores diferentes. Então não adianta também ficar ruxando numa cor só para ela acabar, porque você vai ganhar um ponto só para cada palitinho daquela cor, igual que você tem para todo mundo. Então o lance é diversificar, pegar mais ao mesmo tempo. É muito maneiro quando tu pega dois, três ou quatro, porque você vai poder trocar seus palitinhos com o de outro jogador. Isso é muito importante para você poder fazer o jogo. Então a minha dica seria, além de você se divertir muito com as pessoas que estão ao redor, porque é um jogo bem descontraído, tenta focar nisso. Preparar a mesa para receber uma carta sua boa, que você faça quatro palitos de uma vez só e faça as trocas todas ali e vença o jogo. E agora o que eu achei do jogo? Para começar, a minha nota é oito. Eu gostei muito do Color Fox. Eu me diverti absurdamente todas as vezes que eu joguei e joguei com grupos diferentes, pessoas com níveis diferentes de imersão em jogos de tabuleiro. Uma galera que estava começando, teve uma outra galera que já é mais hardcore, que só joga jogo Tarja Preta e se amarraram no jogo. Ele é perfeito para abrir a noite antes de um jogo principal e até para fechar. Talvez para fechar possa ser um problema, porque você pode estar no final da noite e ter mais pessoas. E ele por ser quatro pessoas, isso pode ser um problema. Você não consegue colocar todo mundo para jogar. Mas para abrir a noite, enquanto você está esperando os seus outros brothers chegarem, a Color Fox é sensacional. Você senta ali com três, com quatro pessoinhas, vai jogando, partida direta, é rápido, setup rápido. É só embaralhar as cartas, três cartas para cada um, abre uma carta na mesa, separa os palitinhos pela cor e vai embora. Isso é muito maneiro, gostei muito dele. É uma série que a Paper Games está trazendo, que tem com um monte de palito de fósforo para você jogar. Eu já joguei outro também, o Six Sticks, se eu não me engano, e em breve vai ter review dele também. Então está de parabéns a Paper Games por trazer essa caixinha. O preço é bom, está a menos de 100 prata no mercado. Vale a pena você conferir e jogar com a família. Mais uma vez, pode ser um problema o jogo ser para quatro pessoas, porque você pode estar com um grupo grande, familiar, mas vale a pena você ficar de fora e botar outras pessoas para jogar e ver se divertindo com o Color Fox. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Se você não for no canal, se inscreva para fortalecer, compartilha para ajudar na divulgação. Beijão, forte abraço. Se for sair de casa, mete a máscara. Até mais.